Depois que Chad, Tom Allen, e JT, John Parr, são cancelados. Eles decidem usar seu ativismo para recuperar o apoio desta série de comédia produzida por Tim Eideker e Eric Varein. Chad aponta a Bob's Food Market, ou vocês provavelmente o conhecem melhor como Toretto's Market, onde Brian O'Connor e Mia se encontram e JT entra na conversa. Ele continua pedindo sanduíches de atum com a crosta cortada, o que é uma graça. Pequeno detalhe. Também somos brindados com o trabalho de defesa pública de marca registrada de Chad e JT. Como quando eles vão à frente do Conselho Municipal de Los Angeles e Chad se pergunta por que é que apenas pessoas como o P. Didi, Jeff Bezos e meu tio Ron conseguem experimentar a euforia de estar em um iate? Acho que tenho a solução. Precisamos de iates públicos. Em quase todos os casos, os membros do Conselho, talvez entorpecidos por horas intermináveis em reuniões mortíferas, sempre deixam Chad e JT ter a palavra e demoram a perceber que estão sendo trollados. Algumas das gags são juvenis, por exemplo, os caras lideram um movimento para acabar com o small d. Shame, para homens que não são bem dotados. Mas mesmo assim, os meninos mostram uma dedicação admirável à gag. Quando Chad descobre que não é realmente tão pequeno e na verdade é mediano, ele lamenta para um caixa de fast-food. Acabei de descobrir que sou média, e ela responde. Você acabou de descobrir que é armênio? E há momentos de felicidade hilária e idiota, como quando Chad se oferece para ensinar leitura a um grupo de crianças adoráveis, as faz ler uma tabela. Você adivinhou? Em uma das minhas partes favoritas, os meninos conduzem um passeio de ônibus turístico por Hollywood, consistindo apenas em locais de sua amada franquia, Velozes e Furiosos. Chad aponta a Bob's Food Market, ou vocês provavelmente o conhecem melhor como Toretto's Market, onde Brian O'Connor e Mia se encontram e JT entra na conversa. Ele continua pedindo sanduíches de atum com a crosta cortada, o que é uma graça. Pequeno detalhe. 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 A CIDADE NO BRASIL